e nesse vídeo e não é polêmico tá esse vídeo eu vou mostrar para vocês que um browser ele quando você abre ele e você não faz nada ele começa a transmitir dados ele começa a enviar requisições para vários locais e eu não gosto disso o que isso pra mim já é algo que é sem a minha como eu posso dizer assim a minha vontade isso não deveria ser feito eu já encaro isso como algo malicioso e até mesmo telemetria por isso que eu falo que isso pode ser esse vídeo um pouco meio cheio de discussões aí tá e é ou não é vocês entenderam né abriu o browser ele se comunicou eu não cliquei em nada para mim isso é ruim tá legal então vamos lá no meu livro linux que tá aí na descrição todos os vídeos meus tem a descrição meu livro linux embaixo você pode ler à vontade tá você tem naturalmente um tal de é um código nos github então proxie feita tá vamos abrir aqui o proxie feita então é um códigozinho em pai então que eu fiz ele recebe as requisições do browser e ao receber as requisições do browser ele simplesmente vai lá imprime na tela pá ele imprime o host e o browser tá tentando acessar legal aqui ó eu também já instalei os principais browsers aqui ó a a brave firefox chrome a live wolf e o efe funny browser cara esse aqui é da hora e quem é o primeiro quem é o primeiro vamos no primeiro da lista para fazer é muito simples né lembrando tá no kit hub tá no livro lógico né python 3 tá por ser uma porta 8 8 8 8 ou seja é acima da porta 1023 um usuário comum pode abrir portas vocês sabem disso né portas de 0 embora a porta 0 não seja usada nem a um até a porta 1023 tem que ser root para abrir uma porta acima dessa porta ou seja acima de 1023 qualquer usuário pode abrir a porta tá entendendo legal por isso eu gosto de passar teoria para vocês vamos lá ah eu esqueci de fazer uma coisa antes eu tenho que vir aqui no browser o brave é nosso primeiro teste eu tenho que vir aqui em settings ah não peraí o brave não o brave eu vou ter que importar eu vou ter que exportar eu já até coloquei para vocês aqui ó eu vou ter que exportar essas chaves chaves aqui ó tá você copia tá peraí que vou colocar aqui de lado para vocês verem você tem que exportar a proc colocar uma variável de ambiente proxy e depois você abre o brave browser brave browser dentro do próprio terminal você tem que fazer isso aqui tá você vai setar o proxy do brave assim clear cara hoje tá muito frio meus dedos tão travado cara eu tô com aquele teclado gamer hein aí abrir o browser tá assim legal eu vou fechar o browser aqui legal é assim que a gente vai abrir eu vou abrir uma outra aba aqui o python 3 o proxy o proxy fake tá aqui aberto eu vou vir aqui basta colocar brave browser peraí colar aqui e vai abrir o browser bom tá rodando o browser eu não tô mexendo em nada ó procuro um update de todos no meu ponto de vista o pior é isso aqui ó esse cara se você ver no meu livro linux ele manda dados dados é sério ele manda dados criptografados em base 64 sempre que você criptografar algo e tentar transmitir como string vai dar pau então você criptografa coloca num decode num encode base 64 base 64 é um encode então provavelmente ele tem uma criptografia dele joga pro encode base 64 e transmite como texto tá e esse cara faz isso cara nessa url eu já vasculhei tá ó collector brave cara olha só cara eu não tô mexendo em nada no brave cara o brave tá lá do outro lado cara cara e ele fica outra coisa ele fica abrindo um monte de urls cara e e urls que mudam cara é muito estranho cara muito estranho eu não já não recomendo o brave se você é usuário do windows se você é usuário do windows o brave é o melhor de todos mas mesmo assim se você tá no mundo lindox eu não recomendo esse cara tá eu não recomendo tem coisa pior tá tem coisa pior então nesse caso aqui foi o caso do brave tá se você quiser você pode mudar o código e imprimir imprimir o bori bori é o texto da mensagem tá mas você vai ver que vai tá tudo cifrado tá tudo criptografado não gostei ele é naturalmente bem verboso com relação a isso tá vou parar aqui o brave ó e é lógico que ele vai dar um monte de erro que não tá respondendo que a gente tá interceptando as comunicações então esse foi o brave tá eu vou chamar agora o o o chrome browser eu vou dar uma petelecada aqui também ah tá em uso o que que acontece no nosso amigo python uma porta pode ficar presa por um certo período de tempo tá então eu vou cortar o vídeo pode ser que seja um minuto menos até não sei tá então olha só vamos rodar agora de novo aqui vamos ver se liberou a porta oh caraca bom vamos lá legal vamos rodar agora o chrome o chrome ele tá aqui é isso aqui ó chrome browser tá copiar vou jogar aqui jogar aqui na verdade eu tô exportando essas variáveis de novo chrome browser não existe cara não era chrome browser a google chrome cara hahaha é google chrome é assim chr chrome acho que é isso aqui legal se não for vai dar erro e ninguém vai morrer abriu o o chrome certo eu não tô mexendo no chrome cara e isso é muito estranho cara ele tenta se conectar com account google.com que é uma tela de autenticação tá e e vai ter agora vai aparecer agora umas urls mais pra frente muito estranhas que ficam mudando tal de bcom alguma coisa cara o negócio é muito sinistro eu vou escolher essas urls já e eu tenho que mandar dados pra eles só que os dados eles estão cifrados então eu não consigo entender que tipo de informação tá passando eu teria que fazer um man in the middle mas cara vou nem perder meu tempo com isso se você quiser ir a fundo e fazer um artigo científico faz um man in the middle com seu certificado com browser e fazendo de google do google que aí o chrome vai começar a sincronizar achando que você é o google você vai ter que montar um todo um código um man in the middle pra dar o certificado certo quer dizer certo e aí você vai ver o que ele escreve tá eu não quis chegar a esse ponto porque conforme eu falei no começo desse vídeo meu objetivo é o seguinte olha se eu abrir um browser ele começa a mandar requisições eu vou pegar as urls vou dar uma exploradinha ver se tem uma coisa maluca tá e acabou mas eu já não gostei disso aqui tá eu já não gostei disso aqui e cara daqui a pouco ele começa a mandar um monte de coisa cara e demora e demora é como se fosse um malware aqueles malwares colocados em repositório que ó lá ó começou viu olha lá ó cara é muito sinistro cara e eu já tentei abrir esses arquivos essas coisas aí cara é cifrado cara tá é muito estranho mesmo eu não recomendo tá de todos os browsers o pior de todos é o chrome browser tá ele foi reprovado em todos os testes de segurança só pra vocês terem uma ideia só pra vocês terem uma ideia o google que é a mantenedora do google chrome né ela entre os 15 sites que mais roubam os seus dados pra fazer pra fazer saber quem você é entender quem você é essas coisas entre os 15 sites que mais roubam dados das pessoas pra isso cara 13 é do google cara é do google cara porque pra mim se ele pega uma informação minha e me vende pra governos me vende pra pra outras empresas como um produto desculpa cara o cara tá me roubando cara tá me roubando tá então o cara é o pior dos browsers olha o que eu te falei dá agora aí ele vai começar a acelerar vou parar aqui essa porcaria graças a deus eu parei o chrome eu não vou fechar o socket não tá eu vou dar um monte de enter aqui e jogar lá pra baixo pra não parar o browser né vamos agora para o firefox tá firefox esse cara aqui ó eu já vou entrar nele aqui eu vou vir aqui eu vou vir em settings eu tenho que vir em proxy setting proxy e eu vou colocar que o proxy é um proxy manual tá e eu vou http https ao mesmo ip tá então isso aqui vai ser a configuração do proxy e aí eu simplesmente eu venho aqui e fecho o browser lógico fecho o browser vamos aqui abrir o meu proxy fake tá aberto proxy fake e depois então eu abro o nosso amigo firefox eu vou até deixar ele de lado lá puta merda olha só agora olha que interessante tá tá vendo isso aqui você pode abrir isso aqui cara eu vou abrir e pegar um outro browser aqui peraí eu vou pegar o ffone browser tá cadê o browser ffone o ffone eu acho que ele não tá com um proxy ligado ele tá sem proxy exatamente ó se você chamar esse cara aqui eu nem sei se eu tô com proxy peraí deixa eu ver cadê preferência aqui ó olha lá ó ele me retorna um erro do tipo websocks cara você sabe o que é um websocket cara? sabe o que é um websocket? é um pipe bidirecional cara websocket pra browsers ou aplicações web é um é um canal bidirecional cara como assim a mozilla tá abrindo um canal bidirecional com o meu browser que história é essa? pô por que isso? tá entendendo? e cara ele fica direto tentando abrir esse canal bidirecional tem uma dessas urls que ele manda um código cifrado e único também tá? de máquina pra máquina muda cara que merda é essa? e peraí que browser eu tô usando? cara o Firefox bicho o Firefox cara cara aí ó eu uso o Firefox? eu uso tá? mas o Firefox é como é minha latinha de cerveja semanal tá errado cara tá errado tá errado tá errado tem que me livrar disso tá ok? tô sacaneando vocês sabem que meu livro tá no Google Chrome eu tô no YouTube e tudo mais o browser que eu tô começando a usar com mais força cada dia mais ele tem problemas com o Google os sites do Google tá? e eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho tá? então cara Firefox tá reprovado eu vou sair do Firefox principalmente por um tá transmitindo um ID único nessas URLs malucas aí e por um Websox aberto sem a minha permissão tá? e um pipe de comunicação bidirecional eu não quero tá? eu não quero isso legal nós vamos agora peraí vamos pro LiveWolf o LiveWolf é uma pedida de um aluno tá aqui né do canal deixa eu fechar aqui eu vou vir aqui ó eu vou na internet LiveWolf LiveWolf tem uma ideia bem legal tá? o LiveWolf numa escala de privacidade ele é 7 a 8 por ali por exemplo se eu pudesse criar uma escala mas eu não quero criar escala porque vai gerar discussão tipo na minha escala na minha escala Firefox é 4 o Brave é 3 ali pau a pau o Chrome é 0 tá? o LiveWolf eu colocaria lá em 8 tá? e quem vai ganhar essa história? o Mulvado e o Tor Browser Mulvado e o Tor Browser vão ganhar essa história vão estar lá entre 9 e 10 eu vou colocar aqui então o Brave desculpa o LiveWolf aqui nesse IP e nessa porta beleza? legal beleza? fecha o desgramado tá? olha só que interessante vou dar um monte de enter aqui eu não vou dar vou fechar o processo não tá galera? não tem nenhum browser aberto é só uma caixinha de texto idiota e o terminal idiota então vamos lá vamos abrir agora ele com o proxy configurado vamos dar uma olhada o que que vai acontecer vou jogar esse cara de lado vou jogar o o cara aqui do outro tá? e ele vai ficar ali um tempo vai ficar ali um tempo tá? ele vai chegar a transmitir? vai uma coisa eu achei estranho ele demora vários minutos pra começar a transmitir provavelmente eu vou cortar o vídeo lá no vídeo tá 12h27 lá em cima também desperdiçar ятinho ele paraansando ем atuar é agora atingir é agora Cara, que cuzão eu fui Fala aí que você é um cuzão, cara Fala aí o... Ou não importa, você é um vacilão Você fechou a janela Eu não vou cortar isso não, cara Vocês viram a merda que eu fiz? Esse é o... É a coisa chata de você Ter somente uma direção Você viu? Eu tinha esquecido de... Eu vi que não tinha aparecido, ó Mas é aquele negócio que eu te falei, ó Ele vai demorar uns minutos pra começar a vir mais coisa Calma aí, cara Vai vir coisa pra caramba, ó Ele tá tentando abrir, cara Aquele Websox Por quê? Porque o LiveWolf Ele é baseado em Mozilla Firefox Tá? O LiveWolf Ele é baseado no Mozilla Firefox Então é lógico Que isso aí Isso aí vai dar merda Tá? Isso aí vai dar merda, cara Tá? Ó Tá tentando Tá tentando abrir o socket de comunicação com a Mozilla Cara, tá errado Eu não pedi essa merda Ó Tá parado lá o browser Eu vou vir aqui Vou mostrar a coisa O que eu quero fazer Pra parar com essa merda Tá? Sudo-kfm Traço-project-conc Traço-comando-start Vamos dar uma olhada aqui no com Eu errei 1, 2, 3, 4, 5, 6, não Ah, eu esqueci que ele é bloqueante Esqueci de usar o parâmetro O parâmetro não bloquear, né? Esqueci de usar o parâmetro Traço-b pra ele liberar o terminal Pra mim Deixa eu fechar o terminal Tá? Olha só Cara Tá vendo esses endereços IPs aqui? Eu vou fazer um motor Que vai capturar Esses principais endereços Puxados aqui Tá? E vai fazer um bloqueio Eu quero fazer um bloqueio Também assim Entendeu? Eu quero Eu vou parar de usar Mas Esses browsers muito ruidosos Cheio de conexões Indevidas Que eu não quero Tá? Mas mesmo assim Eu vou pegar Vou fazer essa merda Eu já achei Um GitHub Com um monte Dessas URLs Um monte As URLs Que me Mapeiam, né? Busco informações de você E manda pra algum lugar Eu já achei Esse GitHub Cara É E mais Essas URLs Cara Eu vou limar Essa porra toda Nas IPtables Cara Eu vou fechar Esses domínios Nas IPtables Cara Tá? Eu não vou Querer instalar o Squid Eu quero instalar o Squid Cara Então ele vai ficar Tentando assim Tá? Pelo menos isso Você vem aqui Você vê Isso aqui Copy Por exemplo Deixa eu ver se o NSLocup Tá instalado nessa máquina Ou se o DIG Tá instalado nessa máquina É uma máquina virtual Recém criada, né? Então vamos lá DIG Ó Eu vou chamar Moz Peraí Services Traço Arroba 127.0.2.1 Tá NSLocup Peraí Então é só colocar aqui O 1.1.1.1 Mozilla Tal, tal, tal Ah, ele vai dizer Que é um subdomínio Eu teria que bloquear Então tudo isso aqui Ó Aqui ó Tá vendo isso aqui? Eu tenho que dar um DIG E sair bloqueando Esses endereços de pesa Aqui ó Tá? Direto Direto essa merda Tá? Direto essa merda Vamos tentar aqui O Mozilla.1 Pode ser que seja um O cara foi lá E criou um recorde A parte No DNS Só pra isso aqui O cara pode ter feito isso Tá? Ele vai lá Cria um recorde AAA Só pra esse cara aí Não, não tem um recorde Só pra esse cara não Ele tá dizendo que é Mozilla Que é um recorde A Aqui ó Olha só Que interessante Bloqueia essa merda também Ó Vai bloqueando Essa merda toda Vai bloqueando Essa merda toda Os domínios Vai bloqueando Vai bloqueando Esses endereços de peso Ó Service Mozilla Tal, 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 tal Vai bloqueando Essa merda Tá? Até o principal Vem quebrando E vem bloqueando Tudo até o principal Vai ser isso que eu vou fazer Cara Aí vai jogar onde? Ah Vai jogar nas IPT E não tem regra nenhuma Aqui Não tem regra nenhuma Vai criando regras Em tempo de execução Cara Vou fazer isso aí Cara Tá? Ele vai ficar tentando Push Mas pelo menos Se você olhar Tá? É o Push Eu não sei porque Não rolou uma estatística Aqui agora Não sei se eu tenho que Abrir uma aba Tá? Não sei porque No outro teste Ele puxou umas URLs a mais Tá? Legal Vou fechar esse cara Caramba Como é que eu Mato esse cara Legal Próximo browser Cara Já vamos configurar ele Sem babaquice de erro Agora Que eu errei Já foi? Já testei? Já testei? Já testei? Já testei? Web browser Que merda é essa daqui Cara Eu não lembro Eu tenho instalado isso não Cara Vamos lá Ah cara Já veio no Debian Agora eu lembrei Esse aqui é o FFUNY Galera FFUNY Que o FFUNY Ele Ele tem que ser carregado Que eu acho que ele não tem configuração de browser aqui não Se não falha a memória Desculpa De proxy né Ele é bem simplesinho Ele não é de echo Ele não é Chrome Tá? Eu tenho que realmente chamar ele com FFUNY Browser Cara É um nome complicado E-pi-pa-me E-pi-pa-ne Browser Lembrando que Tá tudo no meu livro Eu vou dar um monte de enter aqui Tá cara Porque eu não vou parar com esse processo não Lógico que eu exportei as chaves de novo Ele vai abrir aqui o browser Ele já tá abrindo o browser aqui com O FFUNY Lógico Cara O FFUNY você pode passar uma hora aí Pode passar uma hora O FFUNY Não abre Nada Com relação A privacidade Eu coloco FFUNY MUVAD E eu coloco Também na jogada O Thor Brawler Os três MUVAD também Tá? O Labre Wolf Ele chegando junto Não tem aquele irmão mais novo Que tá sempre com os irmãos mais velhos Só que é bem mais novo Tipo Imagina que você tem Que são três irmãos bem mais velhos E tem aquele pentelho mais novo Que chusão Saco Que eu não sei porque Mamãe fez essa merda Agora ele fica aqui esse toletinho Atrapalhando a gente É assim Exatamente Esse toletinho É o Labre Wolf Tá lá junto Com os irmãos mais grandes Com os irmãos mais grandes Conforme eu falei É o Thor MUVAD Tá? E o tal Do FFUNY Tá? Legal E o FFUNY Ele não é Ruidoso Ele não mostra nada Ele não faz uma requisição Não faz uma Tá? Legal Vamos puxar aqui o MUVAD Agora Fecha esse cara aqui Fechei aqui Eu acho que o MUVAD Eu joguei esse cara Como Deixa eu ver Eu joguei ele Esse cara aqui é o Aquele Aquele browserzinho Nojinho Eu não vou nem abrir Essa merda aí Mas vamos lá É sistema de arquivos Downloads Tá lá em downloads Cadê downloads? Downloads Aqui Garoto Browser Legal Ele acho que é o .bar Eu não coloquei ele como Um Um comando do sistema Não O MUVAD Browser Tá aqui Esse cara aqui Eu vou vir aqui Esse cara que é muito bom É Sempre Muito elogiado Sempre muito elogiado Tá cara Esse cara aqui Proxy Ele é baseado No jackal Embora ele tenha uns diretórios Chamados Chrome É estranho Ele tem diretórios Chrome Chromium Dentro do Motor dele Mas Ele roda um jackal Não sei se é um Ele já tá como proxy Cara Ele já tá como proxy Então eu vou fechar esse cara Aqui tá o meu proxy Né Vamos dar um Um desenho Que coisa aqui Tá bom Aqui é o proxy Tá Aqui é o browser Vamos chamar o browser Vamos jogar ele de lado Joga ele de lado Aqui é o Nosso amigo Ele tá de lado Quietinho Olha só Olha só Esse bloco Origem Tá Eu já pesquisei Tá Isso aqui ele tá tentando Buscar DNS Vou explicar O que que é isso aqui Não tô passando pano não Tá Tem esse componente Chamado O bloco O bloco Ele se conecta Na internet Pra buscar Dados De URLs Maliciosas Né De possíveis maus Recentes Tá E aí ele invoca A internet E aí naturalmente Ele Esse O bloco Origin Que é o Tem que ser instalado Esse cara E aí ele invoca Um CDN próprio O CDN não Ele invoca O nosso amigo DNS Do Mulvado O Mulvado Tem um DNS próprio Anônimo Tô passando pano pra ninguém não Cara Por exemplo Isso aqui Eu achei ridículo Tá Principalmente Isso aqui Cara Tá Você navegar Nessas URLs Copia cara Cola no browser Começa a Entrar Né O bloco Não vale a pena Mas esse CDN Vale Você vai ver que é um monte De repositórios De arquivos Cara Mas Eu não quero que baixe Nenhum arquivo Pra minha máquina Lembrando que eu tô usando As configurações Padrões do browser Instalado A única alteração Que eu fiz Foi o proxy Tá É a única alteração Que eu fiz Foi o proxy Eu acredito Que se eu lhe entrego Algo E ao lhe entregar Algo Essa coisa Vem má configurada Isso é uma vulnerabilidade Ok Inclusive É considerado Uma vulnerabilidade De configuração De configuração Default Ou configuração Que leva A uma vulnerabilidade Ele vai ficar o tempo inteiro Buscando os DNS Das tentativas de conexão Conectando a repositórios Pra buscar arquivos Só isso O tempo inteiro Ele não abre Embora ele é Um Jekyll Ele não abre nada Com Mozilla Com Mozilla Ele não abre nada Ele só fica fazendo isso Né Então Por isso Que eu ainda O considero Tá Eu ainda O considero Deixa eu te fazer um negócio aqui Pra vocês vão entender O que que eu considero ele No meu livro Hacker No capítulo de browsers Eu explico bastante coisa Sobre isso aqui Tá Proxy Vou tirar esse proxy Você vai entender Ó Vou pesquisar aqui Por exemplo Tá Entrar no site Idiota Bing.com Toma meu café Ó Legal Tá vendo isso aqui Ele Ele fica mudando Essas Essas distâncias Ele fica Pra que eu não tenha Uma identidade única No mundo Tá Ele Cerca bastante As variáveis De browser Pra eu não ser mapeado Por sites E tudo mais Então por isso Que eu ainda O considero ali No nove Nove Nessa questão De anonimato Segurança Se ele Fechasse Esse browser Tivesse Fechado Essas requisições De cdn Pra fazer download De arquivos Eu Consideraria Dez Mas isso Impede Tá Lógico Você tem que deixar O bloco origem Passar Tá O bloco origem Esse componente Aqui Tá Ele Ele é muito importante Eu vou colocar um tópico Ou seja Um vídeo próximo Que nós vamos colocar É sobre Mecanismos de busca Ops online E eu vou colocar um tópico Só sobre Os Elementos Aqui ADD-ONS Né As As inscrições De browser Recomendadas Pra nós Tá Esse cara Que com certeza É recomendada Então ele Realmente Ele Precisa Passar A requisição Dele Precisa Passar Do bloco Tá No caso Do mulvado Ele fez Várias Requisições De dns Né Se você Vier aqui No mulvado Em settings DNS Você vai ver Que ele tem A questão De máxima Proteção De dns Procurando Pelo mulvado Tá Cara O nome Desenojento Né Cara Eu nem sei Producir Essa bosta Beleza Deixa eu dar Uma olhada Aqui no Conk Como é Que nós Estamos Ó Eu tenho Um dns Muito melhor Do mulvado Eu tenho Um dns Encriptado Tá Essa minha Máquina Essa máquina Ela é toda Customizada Né Então Eu poderia Simplesmente Chegar Só Não cara Eu quero Que Eu quero Resolve Mesmo Né Eu quero Resolve Quero que seja Feito Resolve Se eu Se eu Fizesse Isso Aqui Nessas Nessas Requemizações De dns Não existiriam É aquilo que eu falei O teste foi feito Com ele Sem Como eu posso dizer Assim Sem modificação Agora eu estaria Modificando Tá E aí se eu entrar em Privacidade e segurança Eu consigo desativar As atualizações Automáticas Que aí eu não me conectaria Ao github Nem aos Ao cdn Tá E aí reduziria mais Ainda essa lista Deixando somente Conforme eu falei O blocking O blocking tem que passar Tá Ele tem que realmente Conseguir fazer O download Do block Tá Tranquilo Isso tem que acontecer Mostrei então Mostrei aqui o Fn Mostrei o Chrome Mostrei o Bulwad O Thor eu não vou mostrar Porque O Thor Automaticamente Ele já tá No Na rede Oleon Só que você vai falar Vai falar pra mim Porra mas Eu não gosto Do Thor Browser O que você pode fazer Você pode invocar O proxy chain E invocar um browser Como assim Como que ficaria Seria o correto Tá Tem duas formas De fazer Sem VPN Você tá aqui Sem VPN Repara que você tá Sem VPN O Thor tá aqui Instalado Certo Então beleza Então Como que faria Esse negócio Ah Tudo Kfm Traço O O Projeto Projeto É o Proxy Shanks Traço Comando Instal Vou instalar O proxy Shanks Como que eu faria Pro Por exemplo Mulvade Passar por dentro Do Thor Eu usaria Um proxy Shanks Um Thor Ao fazer isso Já tá tudo configurado Não vou nem entrar Na configuração Tem vídeo no canal Sobre proxy Shanks Tá Já tá tudo Configurado Proxy Shanks Aí você coloca O caminho Do seu browser Inteiro Eu vou chamar aqui Para o proxy Porque eu não lembro O caminho Do Mulvade Se você pegar aqui IP Locate IP Locate .net Foi locate Ah cara Eu acho que isso aqui Tá com Foi mal galera Esqueci de fazer uma coisa Aqui Pô vacilão Eu tentei abrir Ele com o proxy 5 Usando o proxy Não pode Lógico que vai dar pau Proxy 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 Locate .net Tá Eu vou mostrar Para você Que ele está Passando Desde a red Thor Tá DNS Leak Caramba Eu errei A url IP API .ipif .org Todo mundo sabe Que eu estou no Brasil Né Esse IP Não é do Brasil Tá Esse IP Ele não é do Brasil Então repara Que eu estou passando Por dentro da rede Thor Usando o Proxy Da mesma forma Que você Repara que ele até Fala aqui Cara Ele até fala Aqui Ó Aqui ó Repara que todas As comunicações Estão sendo enviadas Para a porta 9050 Do Thor Tá Olha a requisição Sendo enviada Aqui Para a porta 9050 Viu É Tá passando Por lá Tá passando Por lá Pelo Thor Tá Dá pra ver Também Que pelo Então você pode Naturalmente Fazer com que Ele passe Por lá E com isso Ele não leva Informação Sua Trabalhando Sempre com Browsers Assim Quando você For fazer Seus ataques Ou você For fazer Suas pesquisas Por exemplo Quero fazer Uma pesquisa Sobre um malware Novo Você não vai Fazer no seu Computador No seu Browser Você vai Abrir uma Máquina Virtual E vai Fazer Assim Tá ok Bom Quem não Sabe Esse comando KFM Tá Ele tá Aqui no canal Ele é um GitHub Olha as Comunicações Acontecendo Aqui ó Olha o tanto De comunicação Acontecendo Ele é um Comando Que tá aqui No canal Aí eu explico Pra caramba Sobre ele Beleza Talvez eu vou Na verdade Talvez não Eu vou colocar Um capítulo No livro Só sobre O KFM Até mais Tchau